Comer antes de dormir faz mal? Não é errado, contanto que esse alimento seja um alimento leve, de fácil digestão, um alimento in natura, evitar os alimentos que contenham grande quantidade de sal, de conservantes, e a quantidade também desse alimento tem que ser pequena, porque senão você vai ter uma resposta gastrodigestória, uma resposta endócrina muito intensa, e isso vai acabar perturbando o seu sono, vai ficar difícil, vai ficar rolando na cama, muitas vezes pode ter cólica, muitas vezes você pode nausear, você pode ter refluxo à noite, então é bom evitar os alimentos pesados antes de dormir.